Você é natural de onde? Eu sou de Franca. De Franca. De Franca, ali no município de Restinga. Eu nasci em Franca, mas fui criada ali no município de Restinga, na fazenda. Cidade, a fazenda. Na fazenda. A tua infância, então, foi na fazenda? Foi na fazenda, foi na roça. E como é que foi a tua infância lá? Como é que era isso? Foi muito bom, porque eu cresci longe de muita coisa, né? E ali com meus irmãos, né? Foi muito bom. Amigos ali de infância, foi muito bom crescer na roça, né? Você conviver com aquela natureza, com aquelas coisas, foi muito bom. É, você já estudava na cidade? Já estudava na cidade. Estudei em Restinga. Em Restinga. Pra quem não sabe, você é irmã da Cristiane, do Xande, né? Sou irmã da Cristiana, do Xande. Qual que é o nome do teu irmão? Luiz. Tenho o Luiz e tenho o Marcelo. Somos em quatro. Ah, verdade. Tenho o Marcelo, verdade. A sua mãe? Maria e meu pai José. Eles trabalhavam na roça lá? Sim, meu pai trabalha até lá. Até hoje. Hoje lá, né? Já fazem 39 anos que meu pai trabalha no mesmo lugar. Então, nós quatro nascemos e crescemos no mesmo lugar. E como é que foi vir pra Brodowski? O que aconteceu pra vocês poderem vir? Olha, eu tava num momento de muita rebeldia, né? Aquela rebeldia adolescência entrando ali nos meus 18, 19 anos. Então, eu tava numa fase muito rebelde. Bebendo muito, saindo muito, ficando uns dias pra fora de casa. E eu queria trabalhar, né? Eu queria ter minha independência. Porque eu já tava com 18 pra 19 anos quando eu mudei pra Brodowski. E eu buscava por isso, né? Um trabalho. Eu buscava independência, né? Achando que ia ser muito fácil, né? Tudo isso. É aquela coisa, né? Que a gente acha que vai ser o melhor e tal. É, eu achei que eu era dona de mim mesma e que ia ser tudo muito fácil, né? Então, eu vim embora pra Brodowski. Meu pai tem uma casa aqui. E eu vim morar nessa casa. Sozinha? Sozinha. Sozinha. Eu morei sozinha até eu casar, né? Durante cinco anos eu morei sozinha. Ah, aí você ficou cinco anos aqui. Cinco anos antes de casar, né? E a tua irmã, quanto que ela entra na história? Porque ela veio pra cá depois, né? Veio. Ela veio bem antes, né? Quando ela casou com o Xande. Quando ela começou a namorar o Xande, eu tinha nove anos de idade. Ah, entendi. A Cristiane veio antes, então. Veio antes. Porque a Cristiane, ela é mais velha do que eu. Entendi. Ela veio antes e veio pra cidade. Sim. Veio pra Brodowski. Aí ela já tava com o Xande, com o Pastor Jande, já tava morando junto. Já, já tinha a Bruna, já, já, a Bruna já era grande. Aí quando você veio, você veio na tua adolescência dos teus 18 anos e ficou cinco anos morando sozinha. Cinco anos morando sozinha. E você chegou aqui e foi fazer o quê? Foi trabalhar do quê? Fui trabalhar de costura. É a única coisa. Algo novo? É, algo novo. Nunca tinha trabalhado na minha vida até então. Então eu fui trabalhar de costura. E aí, quando a gente começa a trabalhar, tipo... Agora tem a minha independência. Nossa, eu achei que eu tava arrasando, né? E aí descobre, tipo... Agora tem conta de água, fúmula, assim... A casa, não que você pagava aluguel, mas tinha despesa... Sim. Aí eu descobri o que era ser dona de casa e bancar tudo, né? E deu certo isso? Deu. Você não passou dificuldade, né? Não passei. Com a graça de Deus, eu não passei dificuldade. Porque logo que eu cheguei, eu me converti, né? Ah, tá. Foi bem assim, bem recente mesmo. Eu cheguei em janeiro e logo já passei pelo encontro. Já me converti, já. Quem que pregou pra você? O Xande. O Xande. O Xande. Foi o pastor Xande, né? Porque, como eu disse, eu conheço ele desde os meus nove anos de idade. Então, nos momentos que a gente se encontrava, ele sempre falava. É, o Xande sempre foi assim, né? Então, ele me catou numa fase, quando eu vim pro Brodócio, uma fase bem rebelde, bem achando que eu mandava em mim mesma. Bem naquela fase, eu sou toda poderosa, sabe? Aí, ele pregou pra mim, ele conversou comigo. Eu falei, ah, eu vou na igreja, vou conhecer ele. E foi logo no início que você veio pra cá? Você ficou um tempo? Não, foi logo no início. Foi bem no início mesmo, né? Pra quem não sabe, também, o pessoal que tá assistindo, o Xande também foi a pessoa que me trouxe, né, de volta pra Jesus. Eu tenho certeza, de repente, você tá assistindo aí, você também faz parte de alguma maneira da vida dele. Porque o Xande pregou pra muita gente, né? Pregou, ganhou muita gente, né? Inclusive, eu, né? É, eu falo assim, a fome que ele tem por fazer a obra de Deus, né? Sim, ele é uma bênção, né? É um grande evangelista mesmo, né? Ele me ganhou e, depois de um tempo, a gente se afastou, que cada um seguiu o seu caminho, a gente sempre conversava, mas agora, depois do que aconteceu com a gente, que ele voltou a se aproximar, né? Como é que foi a tua primeira experiência com Deus, na questão de ter aquela experiência, aquele primeiro contato? Olha, foi assim, como eu te disse, foi, ah, eu vou lá na igreja conhecer, sabe? Só pro Xande parar de pegar o meu pé, foi bem assim. Aí, eu cheguei aqui e foi na rede de jovens, foi o meu primeiro contato. Foi aqui na série. Foi, foi na época do Glauberson, tudo. E, quando eu vi aquele monte de jovens se entregando ao Senhor, eu falei, nossa, tem... Mexeu contigo. É, mexeu, porque eu falei, eu não preciso beber igual eu bebo, eu não preciso ser do jeito que eu sou pra ser feliz, foi isso que eu pensei. Então, quando eu via o Glauberson, eu via a rede de jovens, isso mexeu muito comigo, porque foi o meu primeiro contato com a igreja, foi na rede de jovens, né? Foi conhecer os jovens. Então, quando eu vi que era possível ser diferente, aquilo mexeu muito comigo, muito. É, porque as pessoas que estão lá fora têm uma realidade diferente de como é dentro da igreja, né? Tipo, é muito difícil ser crente. É. Ah, de repente, eles têm uma visão diferente, mas quando você chega aqui e aí você vê, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu vim, você olha, você fala, você vê as pessoas da escola, né? Você fala, ah, aquele ali eu conheço, aquele ali eu já estudei com ele, né? Aqui não vai mexendo com a gente, certo? E eu não conhecia ninguém aqui em Brodós, porque era muito recente eu ter mudado pra cá. Eu conhecia pouca gente, assim, de família mesmo, né? Parentes próximos. Então, quando eu vi, porque eu cheguei aqui, como eu te falei, eu comecei a trabalhar, eu achei que eu ia me divertir, né? Eu achei, assim, tipo assim, eu vou pra festa, eu vou arrasar, né? Esse era meu pensamento, né? Mas foi aquela fuga também, teu pai ficava no teu pé e tua mãe, tipo assim, eu vou morar sozinha pra mim poder fazer o que eu quero ou não? Não, meu pai e minha mãe nunca foram pais, assim, que rígidos, sabe? Eu sempre fiz na minha vida o que eu quis na adolescência, sabe? Então, eu queria essa independência mesmo pra, tipo assim, ó, eu ser, na minha cabeça, eu achava que eu ia ser livre, né? Tipo assim, ó, agora eu tô trabalhando, agora eu vou beber mesmo, agora eu vou pra festa mesmo, e era esse o meu pensamento. Aí chega aqui, Deus coloca o chante. Sim, Deus colocou o chante, e quando eu cheguei e vi que existiam jovens que não faziam nada do que eu fazia e eram felizes, porque eu buscava uma felicidade que não existia no álcool, né? É, nas coisas... Do mundo. É, do mundo, né? Nessas coisas insanas, né? E quando eu vi que existiam jovens que não precisavam de tudo aquilo pra ser feliz, eu me encantei, eu falei, opa, então eu não preciso ser assim.